Fé, óia, ó fé, fé, é Ousadia e alegria, da minha vida só quero desfrutar Os que é de puta Ousadia e alegria! Cadê o grito dos meus ousados? A gente leva a vida assim, ó Laço o rosto, com o careca que tá passando Como é, como é, como é Vamos dar uma moral pra ela hoje Você, você tem cabelo ruim, mas isso não importa Você tem cabelo ruim, bebê Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer o movimento que é assim, é o cara Pra Série B William Arão, Everton Ribeiro por cima, que bola Paquetá, deixou que cá, bateu Toca a música, é gol do Mengão Gol A colocar na casinha E pra fazer Desos galón, tu brincar Desos galón, tu brincar Desos galón, tu brincar Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 Se amanhã o sol nascer Eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Manda ao patrão E se fuder direto Pro RH, pro RH Só Cachaça, tequila E esse som Um ou não É várias perdidas Que nós sempre encontra E se perde junto O dom Olho azul piscina A preta Zero a zero Tá lá o Juan O Juan tem sido tão importante Nas moras pelo alto Trinta e sete metros Diego fez o levantamento Olha o Arão Juan desviou na esquerda Carro pra trás Olha a chance do Paqueta Gol Do Flamengo Sabe de quem? Lucas Paqueta É o nome da emoção Iluminado nos grandes jogos Nas decisões Rever conseguiu tocar O Paqueta até Bolado de mil graus Moleque para tudo As meninas encantam No estilo de vagabundo Não somos empresários Mas dominamos o negócio Não precisa nem chamar Que ela já cai no nosso colo A picadilha é de boy Mas a quebra é a favela É geração Humildade fechada Jardim capela Vários fatos ocorridos Já deixaram sequelas Vários manos Já se foram nessa vida Quem não é doido Vivão Vamos viver Esquecer o passado Botar os kit pesados Que hoje tem baile lotado O perfume é two on two Que instiga a menina A camisa e o boné Combinando Com o novo adidas Na balada É só o isso É de boa pra nós tomar A prop já avistou E começa a se aproximar Ela faz do quadradinho Pra querer te impressionar É mostrar os três macetes Pra querer te conquistar O resumo cê já sabe Suíte hidromassagem De manhã café na cama Que a noite foi sem massagem Tarde rolê no shopping Depois disso ela parte Deixando o seu perfume Meu contato do whatsapp Rolado de mil graus Rolado de mil graus Moleque para tudo As meninas se encantam No estilo de vagabundo Não somos empresários Mas dominamos o negócio Não precisa nem chamar Que ela já cai no nosso copo Rolado de mil graus Moleque para tudo As meninas se encantam No estilo de vagabundo Não somos empresários Mas dominamos o negócio Não precisa nem chamar Que ela já cai no nosso copo Quando você vê O menor de corola Não chora Não chora Meia, meia, XT Passando só com uma roda E ela joga Diego e Paquetá na bola O árbitro já autorizou Vem aí Lucas Paquetá De canhota Gol Lucas Paquetá Pro Flamengo